Eita, é que agora a pré metose E agora é tu, Jeca Jeca do mato é trabalhador Ele tá querendo arrancar um amor Jeca do mato é trabalhador Ele tá querendo arrancar um amor Quando ele arranjar um amor pra ser sócio Ele vai apresentar, vai dizer o amor é meu Jeca do mato é trabalhador Jeca do mato é trabalhador Jeca do mato é trabalhador Ele tá querendo arrancar um amor Jeca do mato é trabalhador Jeca do mato é trabalhador Pesou, Zé? Pesei, seu Lula! Essa foi a primeira leva E agora o que tem pra fazer, ué? Tem mais de 300 quilos de ferro ali Quem vai pesar é você Eu só confio em você, viu, Keca? 300 quilos de ferro, seu Lula? É, você que vai pesar tudinho E cuidado pra não errar aqui, ó Tá bom, eu não havera de errar não, seu Lula Que eu fico um nobral lá no interior de Imbiá, senhor Você sabe digitar tudo em direitinho aqui? É, ué, senhor Pra deixar comigo que eu a fera de pesar tudo E é agora! Isso, Lula! Isso, Lula! Que foi isso? Tocando aqui no meu celular, ué? Esse aqui é o celular antifurto Os ladrão não a fera de querer não, ué? E oi? Calma, Tia, calma Calma, meu irmão Pelo amor de Deus Tia, calma, meu irmão Olha, vou ligar pra Jeca Porque ele deve saber alguma oração Olha, vou marcar um ponto de encontro com ele lá na gruta Que o Nikima já tá lá Beleza? Deixa eu ligar aqui pra ele aqui Ei, Jeca, meu irmão Pelo amor de Deus Onde é que tu tá? Pois é Rapaz, é o seguinte Tu sabe alguma oração, meu irmão Porque aquela assombração lá até hoje já tá porrindo a Dinha. Pois é, pelo amor de Deus, meu irmão, vem-te embora aqui. Tu sabe alguma hora, eu sei que tu sabe, tu já me curou da minha funheza. Pois é, a gente tá aqui, vamos lá te esperando. Tá, porque a Dinha já tá doida aqui, bicho, eu já tô com medo dela, tu já doida, tu sabe? Tá bom, pelo amor de Deus, eu tô com medo da Dittí, bicho. Tá, falou, gente, tamo aqui na igreja. Tá, tá, não demora, pelo amor de Deus, que Dinha. Tá, tá pra me deixar doida aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus, tá. Tá, falou. Pois é, ele já tá vindo, tá? Não, tá bem, com esse fantasma, a Maria não tá aí. Amor de Deus, meu irmão, não. Eu não tô nem com medo de um fantasma, eu tô com medo de Dittí. Bora, vamos lá. Lula, oi. Oi, que foi? Hoje uma emergência em emergencial lá em São José de Ribamar com um sorriso, com Niquinha e Minhadinha. Eu preciso ir pra ajudar os meus amigos, ó. O senhor me libera, seu Lúcio? Olha, é o seguinte, eu vou liberar, mas amanhã você vai trabalhar dobrado, viu, né? Drobado, né? Então o senhor não se preocupa não que eu... Não, pode ir, pode ir, não tem problema. Posso ir, seu Lúcio? Pode, pode. O senhor é o melhor patrão que existe nessa face da terra. Pode deixar com o resto que eu faço aqui. Então tá bom. Pioi! Engenheiro! Oi! Engenheiro! Oi! Engenheiro! É, eu, Jeca do Mato! Essa pessoa que sou eu mesmo! Chega ali! Estou indo aí, rapaz! Engenheiro! Estou indo aí, rapaz! Olha, Jeca do Mato! Tudo bem, Jeca? Tudo bom, pai! Como tá você? Engenheiro, houve uma emergência e a Adinha, o Sorriso e o Nikima estão precisando de eu lá em São José de Ribamar. Você pode me levar lá? Eu levo na hora. Vamos lá, tem o meu carro ali. Bora lá, vamos lá, tem carro. Você tem carro, senhor? Ih, Jeca, rapaz! Levo agora! Você leva eu mesmo lá, ué? Levo, senhor! Obrigado, engenheiro! É, meu amigo Dudu! Oi, Dudu! Oi, meu amigo Dudu! Vamos levar eu mesmo, Jeca do Mato! Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Você conhece São José de Ribamar, ué? Eu vejo falar, eu conheço um pouco. Então vamos lá? Vamos lá! Então vamos lá, irmão! Vamos lá! Lá em Ribamar, lá em Ribamar, o Jeca também vai passar por lá. Lá em Ribamar, lá em Ribamar, o Jeca também vai passar por lá. Lá em Ribamar, tem um santo milagroso, então fazemos seu pedido que ligueiro ele lhe dá. Lá em Ribamar, lá em Ribamar, o Jeca também vai passar por lá. Eita, seu Lula! Aqui é bonito por demais, ué! Ó, Jeca! Não tá andando mais do que burro de cigano, Jeca! É, seu Lula! Pela vera de conhecer todos os lugares daqui do Maranhão, ué! Ah, rapaz, é o povo que tá te chamando, é, Jeca! É, os meninos que falam que eu ir visitando um lugar e eu a vera de ficar indo em todo canto, seu Lula! Lá em Ribamar, lá em Ribamar, o Jeca também vai passar por lá. Lá em Ribamar, tem um poço milagroso, joga a moeda no poço e três pedidos pra falar. Pois essa gruta, ela é muito milagrosa e peça pra Nossa Senhora que ela vai realizar. Lá em Ribamar, Lá em Ribamar, o Jeca do Mato também vai passar por lá. Lá em Ribamar, Lá em Ribamar, tem um santo milagroso, eu só pedi que ele dá. Eita, Jeca! Seu Lula! Tá gostando de estar aqui, Jeca? Pô, seu Lula! Tem muita pescaria, muito pescador aqui, ué! Essa cidade aqui, ela vive até só das pescas. O senhor sabe a história da igreja, seu Lula? Como é, Jeca? É da igreja? É! Diz que essa igreja aqui, quando foi construída de frente pra cidade, São José não deixou ela cair uma vez, duas vezes, três vezes. Quando eles fizeram a Vera de construir ela pra frente do Márcio, Lula, a igreja nunca mais que a Vera de caiu. Nunca mais caiu, Jeca, a igreja? Não, seu Lula! Então o santo é milagroso! É! O santo tem poder, Jeca! É! O protetor dos pescadores também, ué! Eu vou contar dos pescadores também! Conta, Jeca! Lá em Ribamar, tem muita pescaria. Cururucu, Uritinga, Sarnambi e Sajubá. O Bandeirado, Guaravira, Ipacu, Jurupiranga, Sururu e Peixe-Peda pra danar. Lá em Ribamar, Lá em Ribamar, Checa do Mato também vai passar por lá. Lá em Ribamar, tem um santo poderoso, é só pedir quem ele dá. Lá em Ribamar, tem muita pescaria. Cururucu, Uritinga, Sarnambi e Sajubá. O Bandeirado, Guaravira, Ipacu, Jurupiranga, Sururu e Peixe-Peda pra danar. Eita, Engenheiro, esse é o sino da igreja? Esse é o sino da igreja. Eita, mas que sino alto, ué! Engenheiro, essa cidade aqui é muito bonita, né gente? É bonita. Vamos sentar aqui no banco aqui? Vamos sentar. Engenheiro, rapaz, o Dudu foi comprar pitomba, né? Foi pitomba, foi. E ele gosta de chupar pitomba? Chupar pitomba, gosta demais. Engenheiro, a gente veio pra cá porque o Sorriso me ligou. A gente tem que resolver o problema da minha amigadinha, que ela está sendo assombrada por um espírito ruim, ué! É um fantasma? É, ué! Eu fiquei toda arrufiado. Eu conheço algumas rezas e a gente vai tentar desfazer essa amarração desse espírito ruim. É mesmo. É, gente. Isso você conhece a reza. É. E se você tiver fé também em Nossa Senhora também, pra nós poder ajudar eles. Vamos fazer uma oração forte. Vamos. Vamos lá que eles já estão esperando nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá que deve ser por aqui essa tal dessa igreja. Vamos perguntar pra moça aqui. Ô, ô, moça. Ô, você sabe informar pra eu e meu amigo onde é que fica a igreja? Igreja de São José ou... Moça, o senhor tá cedo, o senhor não tá vendo a igreja aqui. Mas é essa aí mesmo? Não. É lá na alta rua. Eita, mamocinho. Tudo bem, bebê? Ô, você é mais alegre e mais educada que a sua mãe, tá? Um abraço. De nada, tá, moça? Que mulherzinha, né, gente? É, ela respondeu, gente. Respondeu com ignorância. Então, essa que é a igreja. Vamos lá. Olha a sorriso ali, oi. Olha a sorriso lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em granja lá, ó. Vamos lá. É que que vocês chegaram, Zé, pelo amor de Deus. Eu prometi pra vocês que eu ia vim e eu, a Vera de vim, o engenheiro me trouxe. Foi de carro. Foi de carro. Ô, Zé, vai estudar. Vambora porque eu não aguento mais esse fantasão que a minha tentando tirar essa. Meu Deus do céu, Dinho. Vambora, vambora lá pra outra. Olha, eu conheço algumas rezas. A gente vai tentar de tudo. Vamos fazer o máximo pra tirar essa assombração dos seus curros. Então, vambora lá, que eu não aguento. Vambora, vambora lá. Vambora, vambora lá. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Meu São José e Nossa Senhora de Lourdes, me conceda três desejos. Meu primeiro desejo, meu São José e Nossa Senhora de Lourdes, me conceda muita saúde. Muita saúde mesmo. Meu segundo desejo é que o punho da minha rede nunca se quebre, mas nunca se quebre mesmo. Meu último desejo é que tire essa mandinga, esse feitiço, esse encontro que colocaram pra mim, me apaixonar pela Dinha, que é amiga do Jeca. Viu? Me conceda esse desejo. Não quero esse feitiço pra mim, não. Opa! Foi desfeita a mandinga! Tô livre, tô livre! Obrigado, 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 meu São José. Ô, meus amigos! Jeca, sorriso! Vem aqui, sorriso, que é a gruta que o Diquima falou, né? Gente, eu não posso chegar perto do Miquimba, não, gente. Por quê? É o Diquimba! Eu falo não é assim, porque ele tá apaixonado por mim. Vocês esqueceram. Vamos lá, vamos lá. O Diquimba! Ô, Diquimba! Ô, Diquimba! Ô, Diquimba! Vem cá, 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 Diquimba! Eu quero perguntar um negócio. Ô, você ainda vera de estar apaixonado peladinho? Eu apaixonado peladinho aonde? Pedi proteção do meu São José. Ai, não dá pra Deus! Nossa Senhora virguna e ponto! Você já tava coberto! Tô coxo, tô protegido, não tô coberto! Você foi curado? Curado, tá curado! Ai, amém! E, Taldinha! A gente tem que fazer essa mesma coisa que o Diquimba fez pra ver se dá um... Isso! É, pra poder tirar esse fantasma de mim! Exato! Água benta ali, pedir a proteção e você vai ser curado! Vamos tentar, Diquimba! Vamos tentar também! Vamos lá, vamos lá! Vai dar certo! Vai dar certo! Rápido de jogar essa moeda. Vai fazer um pedido pra esse fantasma sair de mim. Eu não suporto mais! Eita, lasqueira! Ô, Diquimba! Você acha que esse poço aí dá certo? Eu acho que esse aí não realiza desejo nenhum! A gente vai lá pra Guda fazer nossas orações. Eu já tenho sorriso, hein? Ah, mas é fácil eu vou jogar lá, ué! Calma, Dinha! Deixa o sorriso! Então, faz a super oração, sorriso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não dá pra te espantar, se não vai sair de mim. Por favor, meu chocolate! Por que que você está fazendo isso? Eu sempre serei seu! Você sempre será minha! Jamais! Você tem que vir comigo! Não acabe com nosso amor! Venha comigo para o Poço do Amor! Venha! Venha! Venha comigo! Vou atrás dela! Ela vai ser minha! Ave Maria! Ela vai ser minha! Eu quero te ensalcar! Que coisa! Olha, que coisa! Olha! O fantasma! O fantasma! Agora de que, mano? Calma, calmadinha! Que já que eles estão fazendo uma oração pesada! Ai, eu vou morar logo! Oh, você é a velha que tem que estar aqui que a gente vai rezar na você! Vira esse encosto! Vira esse encosto! Vira esse encosto! São José, meu padroeiro! Padroeiro dessa cidade! Tira o encosto dessa moça! E manda esse fantasma embora sem piedade! Joga a moeda de... Vamos lá! Vamos ver, né, oi? Vamos ver, vamos... Vamos sair daqui que... Eu tenho medo de gruto, oi! Então, vamos embora sair daqui, não! Já viram os tamanhos dos carangos que tem aqui? Vamos embora daqui! Tem carangos, tem rato, tem cabelo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Não quer não, não quer não, não quer não, ele tá querendo adiadinha, não lhe quer não. Não quer não, não quer não, não quer não, ele tá querendo adiadinha, não lhe quer não. É, seu Lula. Na verdade, a Vera disse essa mesmo, a Adinha tentou enfeitiçar e eu, comprando os sete poderes da Bahia, que é uma porção do amor. Aí quando ela tentou jogar adião, ela acertou, foi a assombração, ué. Aí tornou-se esse ribulício todo, foi, Jeca? Foi, o feitiço virou contra a feiticeira. E aqui, mas elas vão dar certo a oração para quebrar a mandiga da Adinha lá, aquele vudu lá, aquele fantástico que ela disse. Sorriso, que eu saiba, eu fiz minhas orações certinhas, fiz os três por dia, cheguei as três moedas, deu tudo certinho, se a Adinha não tá dando certo, eu não posso fazer nada. Agora o Jeca fez as orações dele toda doida. Ai, será que essa oração do Jeca não vai prestar? Jeca, eu não acredito, pelo amor de Deus. Oh, sexta-feira de arrespeitar a minha oração, ué. Que eu aprendi, foi lá em Ibiá com a minha prima, tia-avó, que a Vera me ensinava. Se não der certo, é o jeito, oh, sem chamar um pajé, um pai de santo, que é, pra modo de tirar esse imposto, que eu acho que nem com reza brava ele sai. Ai, Deus, me livre, eu não quero mais esse fantástico de mim não, vamos fazer alguma coisa. É aquele que quer sair. E agora sorriso? Que dá um salgadinho, que é um salgadinho. Só pensa em comida, que é coisa séria. Ai, comida? Só é comida, nós estamos falando coisa séria do fantástico, só pensa em salgadinho. Se for de um salgadinho, a gente vai lá dar um ponta-belo nesse fantasma. Nunca, deu o Jeca de um amigo. Sou, eu não sei a de nenhum, só sei que eu tô aqui, esse mar tá bom e nós vamos é banhão, bora aí. Eita, Jeca de um mar. E aí, Dinha? Oh, cê tá sentindo alguma coisa estranha? Já viu a assombração de novo? Até agora ainda não, Iu? Ainda não, nem. Mas eu tô com vontade de viver. Uma vez quando minha avó ficou com esses arrepios, era três encostos, um postergaster e mais duas almas penadas que estavam no escuro dela. Eita, Jeca. Tudo isso. Oi, foi. Pra atirar, teve que ter um padre lá com as espadas de São Jorge, ué. É, é, é. Tá aqui. Oi, Dinha. Não sei não. Oh, cê tá falando aí que ainda tá com esse negócio aí. O que é que, oh, cê acha? Rapaz, sei não. Isso é uma oração bem pesada, então. Tem que ver a mandinga da Bahia pra poder tirar, então, é? Eita. A oração foi um ó, Jeca. Vim um ó mesmo. Ave Maria. Um ó. Me arrependi. Tem que mandar tu rezar em cima de mim. Então, bota lá de um saguadinho, bora, um saguadinho, um saguadinho. De novo? Tu não mata tua fome, não, hein? Eu tô com fome, bicho. Essa solitária aí. Olha eu, tô com uma frieira. Que nojo! Ai! Ai! Olha aí, Jeca. Que nojo, nós estamos falando é sério. Eu passo café com essa minha fome. Ah, eu nunca vou beber café na tua casa. Eu nunca mais bebo na tua casa. E, oh, menã, 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 menã. É? Não, será que é o pera? 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 Ai, Jeca. Jeca, meu amor, não cai aqui. Que Jeca sou eu, meu amor? É pra mim. Eita! Lá vai Adinho, correndo! Meu Deus! Será que é assombração, pessoal? Bado, tu tá correndo sozinha, Jeca. Ufa, ufa, ufa. Ufa, ufa, ufa. Reguadinha, meia meadinha. Pessoal, oh, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, vai? Foi bom por demais. Oh, não se inscreve de deixar o like. Se inscrever no canal do Jeca do... Bado! Uhul! Tchau, tchau!